Música Gente, marquei aqui a luta Com vergonha Isso Já agora para julho, né? Para julho? Eu queria ir em junho, né? Porque eu estou preparado agora já Mas tu falou que precisava se preparar até julho? Então tudo bem Tá bom Ele vai usar as técnicas que ele aprendeu nessas cademinhas É? É Né? E eu as técnicas de briga de barro É? Tu não aguenta meia hora brigando num botecão, num murrão mesmo É, daí já é outro, é daí Já é ruim, é diferente mesmo E eu não vou treinar Para ele ter chance, eu não posso treinar Não pode treinar lá à vontade Comer aquelas coisinhas que tu come Aquelas cademinhas, né? Para mim não é nada, não Eu só vou uma vez no boteco Caso são confusão, eu já estou treinado E deu Viu? E julho, está marcado a luta É sofrimento para esse jardim Oh meu Deus do céu Que foi que eu fiz Ah, disse que eu fui embora Paraí, imperatriz Isso é bom, senhor Oh meu Deus do céu Estou gravando aqui Que tom tem sua mala? Aquela nova que a mina gosta A nova? É Sequestraram o Ton Sequestraram o Ton Ah meu amigo Eu vou pagar resgate Eu vou pagar resgate Do seu Ton, querido Olha o Pepe Moreno Pepe Moreno Eu não quero polícia por um mês Pepe Moreno Olha no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Estou nem aí Ele sabe tudo Mais nova, mais nova Ela tem cheiro de problema Muita gente ficou curiosa e perguntou Mas por que que em Dubai É proibido comer chiclete na rua? Gente, é porque provavelmente Quando você terminar de comer chiclete Você vai jogar o chiclete no chão Aí a cidade vai ficar suja Né? Então eles previram isso e não permite Se você for pego Comendo chiclete na rua Aqui em Dubai Ou em qualquer local público Né? Você vai pagar uma multa De 100 De rãs Que equivalem A 160 reais Bom, a galera me perguntou aqui Por que que eu não fui ainda Na maior roda gigante do mundo Que fica aqui em Dubai Ó, vou ficar devendo esse passo aí Pra vocês Porque eu fui lá hoje Né? E realmente lá tá fechado Desde 2021 Ou é 2022 Se eu não me engano Passei lá perto E ela realmente É muito 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 alta Muito alta Eu não sei como é que o povo Fala um trem daquele E aí eu iria nesse passeio Mas Desde 2021 Essa roda gigante tá fechada E vou ficar devendo pra vocês Espero que na próxima vez Que eu volte aqui em Dubai Essa roda gigante Que é a maior do mundo Esteja funcionando Funcionando novamente Porque realmente Eu fiquei com vontade de andar nela Olha a gente Com nada Superinho aqui Eu quero fazer uma homenagem Que é minha querida amada esposa A Cláudia E isso Você pode cantar a música pra ela Você tem namorado moça E é eu né Cadê seu namorado moça Show de bola Obrigado Sai aqui Selma Selma Cheguei Eita demorei Mas cheguei Será que eu tô sonhando? Não Deixa eu me brincar Eu cheguei O que de achar que tu vai fazer aqui Eu ia ficar mais assim Eu ia trabalhar aqui Eu não te chamei não Não vim trabalhar não Vim descansar no Ceará Não mas eu sei Toda vez que o senhor sai Eu tenho que vir também Volte Carro da linha Carro da linha Deixei na frente Antes de abaixar a poeira Corre atrás Sobe de água No mesmo carro e volta Anda Mas eu vim Acho que é mais seu aqui Rapaz Você não gosta de mim não Você não é na mulher É um pião Sem vergonha Não gosto de tu não Vai-te embora Deixa eu ficar aqui Mas o senhor tá de noite já Não Tá frio Não Hein Volte aqui rapidinho Eu acho que eu esqueci Meu portão aberto lá em casa Tu traca viu Vai-te embora Vai Palmas Ô senhor Roberto O que que foi? Senhor Mas me trancou aqui dentro Te trancou? Uhum Trancou Levou a chave Por que que você não sai aqui por cima? Sai aqui Não Ele levou a chave Tá trancado aqui Sai por aqui ó Vem cá Mas não dá pra sair Não tira ele não Não tira não Porque ele não tá trabalhando direito Fique preso Bote o cinto Se vai pra sair Nós que eu terminar Nós ia lavar esse carro aqui Ele lavou mal lavado Igual a cara dele Então eu deixo ele aqui dentro Tadinho E o que 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 eu saio daqui? Isso é não E aí Roberto E aí Esse aqui patrão Tá com problema difícil de arrumar Ó Vai arrumar aqui não é Roberto? Não que eu almocei agora Tô fazendo aquele que linha E depois eu dou unhada aí Tá Roberto Roberto esse aí o dono já levou Tá pronto? Vamos arrumar aqui Esse aqui patrão Esse aqui tá problemático mesmo Essa peça aqui Não sei nem de onde é Vai arrumar aqui hora Roberto Não tô luxando agora Hoje o lanche né Calma Depois eu vejo aí Roberto pelo amor de Deus Esse aí vai arrumar aqui hora Roberto? Patrão esse aqui Tá vendo esse simbolozinho aqui? Aham Esse nem o diabo arrumar Vamos bater Esse vai arrumar aqui hora não? Não Depois eu fumo meu cigarrinho Também não é assim não né? Tá bom Esse aí não tem tempo de ir Fumar um cigarrinho Roberto o carro tá pronto Roberto Ô patrão Esse aqui é bom de dormir Tem um ar-condicionado bom Roberto Olha o dono do carro Tem tudo aí Roberto Cadê o carro aí? Bora ele Bora 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 Puxa ele aí Puxa ele aí Puxa ele aí